Chovendo, caminhão pesado, imagina, não é igual um carro que quer. Boa noite a você que chega nesta live, à frente das imagens já podemos ver aí um caminhão já feito um L, vou girar aqui a câmera, e ali nós podemos ver também um veículo todo retorcido, lá na frente alguns PMs e uma moça de blusa cor-de-rosa. Felizmente a condutora do veículo, pelo que a gente percebe, nada sofreu, que bom né? E aqui está o condutor do caminhão, conversar com ele para a gente entender o que aconteceu, boa noite, qual é o seu nome? Enison. Enison, o que aconteceu aí que o seu caminhão acabou virando um L? Você pode vir mais para cá um pouquinho, que o Giroflex da viatura está atrapalhando as imagens aí. Bom, o caminhão fez um L aí, pelo jeito você estava, pela logística, você estava na principal e ela cruzou a sua frente, foi isso? Foi, realmente isso que aconteceu, o sinaleiro está em sinal de alerta, nós vimos o fluxo do trânsito subindo pela Avenida Zaralcares, e ela, por estar em sinal de alerta para ela também, ela se achou no direito de chegar e cruzar, e ela cruzou, infelizmente não deu para segurar e aconteceu a colisão. Agora uma colisão entre um caminhão e um veículo de passeio, essa moça nasceu de novo, hein? Nasceu de novo, com certeza, graças a Deus são só danos materiais aí, tanto para mim como para ela. Agora, com relação ao teu caminhão, a situação em que ele ficou para você se desfazer, essa posição é tranquilo ou precisa guincho, mecânico? É, o caminhão na verdade só sai daqui com guincho, né? Tem que deslocar outro caminhão para pegar a carreta, um para levar o cavalinho, né? E o meu patrão, o dono da empresa, já está se deslocando aqui para tomar as medidas cabíveis aí de... Você é de Araucária? Não, nós somos São José dos Pinhais, mas nós temos um posto de gasolina aqui em Araucária, inclusive aqui na Avenida. Tá certo, muito obrigado, hein? Obrigado a você e boa noite. Boa noite. Então tá aí, gente. Gentilmente, o motorista do caminhão falou com a gente sobre o que aconteceu e eu vou aproximar aqui o sinaleiro aqui agora à noite em sinal de alerta, aí o que acontece? As pessoas acham que pode passar, né? Vem um outro veículo de encontro e pode acontecer o que aconteceu aqui. Mas, felizmente, é um acidente de proporções grandes, né? Aos veículos, mas a condutora deste veículo aqui está bem, é o que a gente pode ver ali, recebe um abraço de uma pessoa ali, provavelmente deve ser um parente. Graças a Deus, né? Porque diante da situação em que nós registramos aí, em que está esse veículo, essa moça teve aí a proteção de Deus para que nada sofresse, né? E nada sofreu mesmo. Está ela ali, né? Está bem, pelo jeito, apenas o susto que a pessoa leva. Imagina uma situação como essa, né? Ela trafegava ali pela Avenida das Araucárias, sentido Curitiba, e o caminhão vinha sentido Araucária. Tá aí o caminhão. E olha a situação em que ficou à frente do caminhão. Então, diante deste cenário, a gente tem a ideia, né? Da proporção da pancada que foi aí entre esses dois veículos, ou seja, um caminhão e um veículo de passeio, né? Está aí o veículo rodou, foi parar ali, pegou na lateral de lá, a lateral de cá, aonde estava a condutora do veículo. Olha, nada de danos aí, né? E lá está ela conversando com os socorristas. Mas o SEAT se deslocou até o local de forma muito rápida, como sempre eles fazem, né? Mas desta vez, graças a Deus, a moça não precisará ir ao hospital. Vamos girando aqui a câmera, passeando aqui um pouco por aqui, para a gente ter uma ideia de fato do que aconteceu. Olha aí o caminhão. Olha a situação em que está o caminhão, né? Chove um pouquinho aqui uma pequena garoa e eu vou voltar aqui e recuar mais um pouco para a gente mostrar o semáforo. Aqui eu posso caminhar tranquilo, está vindo uns carros ali, mas a pista está impedida. Olha aqui, mostrar para você o semáforo. Sinal de alerta. O que acontece? Se o caminhão subia por aqui, na sua mão, preferencial, sinal de alerta, o motorista vai embora, né? É o que ele estava fazendo. E ali, um cruzamento aqui, né? A avenida, para que os motoristas, neste cruzamento, acessem aqui a avenida dos Pinheirais, né? Sentido Curitiba. E aqui está todo o cenário desta colisão. Uma colisão envolvendo um caminhão e um gol, veículo de passeio. Uma pancada violenta, mas graças a Deus os condutores dos veículos estão intactos, né? É o que mais importa. Danos materiais, as pessoas correm atrás e recuperam. A vida não tem jeito. Neste caso aqui, as vidas foram poupadas, principalmente a vida da condutora do Gol. Vou mostrar aqui mais uma vez a situação em que ficou o veículo. Com uma lateral totalmente destruída. E aqui está a frente do caminhão. Olha aí, a gente tem uma ideia, né? Do tamanho da pancada que houve aí nessas condições. E aqui está o veículo da moça, com a lateral. Olha a situação. A lateral totalmente destruída. Mas ela, graças a Deus, está bem. Isso é o que importa, né? Eu vou encerrando aqui esta live. Chove muito por aqui. Agradecendo a você por acompanhar mais este trabalho pela Rádio Gralha Azul FM. Noite de sexta-feira, noite chuvosa. E a previsão, só para adiantar para você aqui, viu? É que nós tenhamos aí um final de semana chuvoso, sábado e domingo. E com temperaturas baixas, como foi no final de semana passada. Para você que acompanha diariamente a página da Rádio Gralha Azul FM. Agradeço demais pelo prestígio, pela confiança ao nosso trabalho. E agradeço principalmente as pessoas que, em todas as lives, acionam as estrelinhas para nós. Isso vai contribuindo com o nosso trabalho. Muito obrigado. Forte abraço a você.